Os queridos irmãos, a abrir a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 4 do livro de Ruth, o texto da nossa meditação e se Deus permitir nós vamos terminar a exposição desse livro hoje, um livro preciosíssimo, a gente quando começa a expor um livro a gente fica pensando, será que eu vou dar conta de chegar ao final? As limitações de toda sorte e Deus vai assistindo na jornada de buscar entender o texto, explicar o texto e trazer para a nossa realidade o texto santo da palavra de Deus. Gosto muito dessas histórias, dessas narrativas como de Ruth, acho que é porque a minha vida era uma vida quebrada também, sem esperança, perdido e em razão do que Deus fez em mim, então me identifico muito com essas narrativas, com esses eventos, essas coisas que Deus fez e penso que você também que foi alcançado pelo evangelho também se identifica com essa passagem. Uma vez mais eu lhes convido a orar, a fechar os olhos e a falar com o Senhor Deus. Senhor Deus, eu quero nessa noite, juntamente com os meus irmãos e irmãs, render graças ao Senhor pela sustentação, pelo auxílio tão gracioso, tão providente para com a minha vida, o nosso ministério e para com esta igreja. Aqui neste lugar tem gotejado a tua doutrina, Senhor, e nós somos testemunhas disso. Te louvar porque quando a gente inicia a exposição da escritura de um livro específico, a gente fica mais humilhado, mais quebrantado por perceber as nossas limitações, que não são poucas, e a gente vê que o avanço, o êxito vem das tuas mãos, vem da tua sustentação, do teu auxílio. Eu quero nessa noite com os meus irmãos, tributar-lhe a glória devido ao teu santo nome, pela bênção de iniciar a leitura desse livro num dia desse, e nessa noite, com a graça do Senhor, concluir a exposição desse livro. Oramos pedindo que o Espírito de Cristo presida sobre nós o Espírito da Palavra, que habita em nós, com o qual nós fomos selados, Ele que é a garantia da nossa redenção, que Ele ilumine as mentes dos meus irmãos, que Ele nos conceda disposição, para ouvi-lo e ouvi-lo atentamente. Que o Senhor Jesus seja exaltado nessa noite, em o nome dEle nós oramos, amém e amém. Eu tenho um tema nessa noite para finalizar essa exposição, o meu tema é o servo resgatador, o servo resgatador. Mas antes de fazer a leitura do texto, eu queria lhe perguntar, se você, ao se identificar com alguém na cidade onde nós moramos, talvez no prédio, na vizinhança, no trabalho, alguém que necessariamente não seja cristão, ou talvez sendo cristão, fique sabendo, olha, fiquei sabendo que lá na sua igreja, na comunidade onde você frequenta, vocês estão estudando sobre o livro de Ruth, o que você aprendeu do livro de Ruth? Você teria condição de falar, olha, eu aprendi uma grande verdade no livro de Ruth. Talvez você não se lembre de todas, mas será que uma verdade, uma pepita de ouro, está sendo levada aí no alfoge do seu coração? Olha, eu aprendi algo, um livro de Ruth maravilhoso. Acho que foi a Cris, esposa do presbítero Heitor, que falou que na refeição espiritual, talvez a pessoa come 10 gramas, Cris, 10 gramas, pelo amor de Deus, 10 gramas, mas já é alguma coisa, 10 gramas, 10 gramas. O que você aprendeu? O que você tem aprendido com o livro de Ruth? O que nós podemos aprender? Irmãos, nós podemos aprender com o livro de Ruth, dentre outras coisas, que na estrada da vida tem morte, tem morte, tem gente que tomba na estrada da vida, mas também tem vida, tem vida com Deus, tem vida de Deus, tem gente que morre durante a jornada, ontem mesmo nós sepultamos um irmão querido. Pessoas morrem durante a jornada da vida e Ruth dá conta disso. Ruth não ameniza a situação, escancara a realidade como ela é. Na estrada da vida tem perdas, perdas materiais, perda da saúde, perda da esperança, perda do ânimo, perda de pessoas que a gente ama, mas também tem ganhos, tem momentos para celebrar. Não são só perdas, tem momentos que a gente sobe no pódio, não são muitas vezes. Tem abatimento na jornada da vida, na estrada da vida tem abatimento, às vezes a gente fica muito abatido, muito abatido. Mas também tem restauração de Deus. Deus vem, nos alcança, nos restaura, nos anima, gera de novo esperança no nosso coração. Na estrada da vida, como o livro de Ruth descortina diante dos nossos olhos, tem choro, muito choro. Às vezes a gente chora para valer. Às vezes a gente entra para o banheiro, os homens que são tendentes a fazer assim e lá nós, as lágrimas se misturam com a água do chuveiro que cai sobre nós e o barulho da água meio que abafa o nosso soluço. Tem isso, mas também existem momentos de alegria. Ruth também dá conta disso. Ruth dá conta disso. E eu lhes convido, portanto, a ler o versículo de número 13 do capítulo 4, assentado como vocês estão, que diz assim, assim tomou o asa Ruth e ela passou a ser sua mulher. O habitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho, diz a palavra de Deus. O servo resgatador. São três verdades nesse texto que apontam para o servo resgatador. O casamento, o menino e a genealogia. Estas três coisas apontam para o servo resgatador. Nós terminamos a semana passada, nos versículos de número 11 e 12, com uma cena que demonstra o casamento, a cerimônia pública do casamento de Boaz e de Ruth. A congregação está presente, os juízes estão presentes, as testemunhas ali, havendo todo aquele protocolo legal. E a cena é linda, é lindíssima. A congregação abençoa os nubentes, desejando que a bênção de Deus, da fecundação, venha sobre a Boaz e sobre Ruth. E o casamento, nesse contexto, é maravilhoso, deve ser celebrado mesmo e o povo de Deus tem entendido isso durante a sua jornada. Mas o que é preciso ter numa relação conjugal? Para que uma relação se firme possa se consolidar. Lendo um livro, um escritor que trata desse texto, ele falou três coisas e eu achei interessante. Porque, embora os conceitos não estão presentes, mas eles estão aqui de alguma forma. Primeiro, o amor. É preciso ter amor. E Boaz tem amor para o Ruth e Ruth tem amor para o Boaz. E, para essa relação evoluir, é preciso ter amor. Você que está namorando, você que está noivo, se você não ama, não casa não. Não casa não. Não casa não porque você vai ser infeliz, vai fazer a outra pessoa infeliz. E uma outra coisa que nós precisamos entender, que quando nós casamos por amor, nós não estamos casando com a grife, nós não estamos casando com a estética, nós estamos casando com uma pessoa. Uma pessoa que tem sonhos, uma pessoa que vem para se unir a nós, para nos ajudar, para cumprir o propósito de Deus. Então, amor é essencial, é necessário para casar. Segundo, o testemunho público. Se tem cerimônia de casamento, tem que ser público. As pessoas precisam ver, os pais precisam ver. Não pode ser as coisas escondidas. É importante que a igreja veja, que a igreja escute a verbalização dos nubentes, do noivo, que vai se tornar um jovem senhor, da noiva. No compromisso, eu prometo amar, eu prometo cuidar, eu prometo ser fiel, eu prometo honrar, eu prometo estar presente na saúde, na enfermidade, na prosperidade, na escassez. É preciso que haja isso. A congregação precisa presenciar. E aqui, nós temos esse elemento. A congregação está presente. Terceiro, a intimidade sexual do casal que vem para solidificar e fechar de uma vez por todas isso. A consumação da intimidade sexual do casal vem para fechar esse detalhe conforme nós vimos no versículo 13. O que nós vemos, portanto, é que antes, nos versículos que nós lemos na semana passada, tem uma cerimônia pública de casamento. E agora a cena aponta para uma casa. Os nubentes agora estão comprometidos, é marido e mulher, e eles estão dentro de uma casa e ali a relação íntima do casal, da sexualidade do casal, que vem como um significado daquilo que é físico, de não serem mais dois, mas uma só carne. É por meio da relação sexual do casal que isso vai também se unificar e atestar. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção que o texto diz assim, que assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher e coabitou com ela. Nós vimos que este casal, que Ruth deitou aos pés de Boaz, como nós vimos lá atrás, mas eles não se conheceram. O que o texto está mostrando para a gente? A pureza, como que esse casal lidava com a pureza, como que eles lidava com os compromissos da lei de Deus e o sexo só veio após o casamento público. A relação sexual do casal, conforme o texto bíblico, e ele já gerou um suspense para nós lá atrás, quando nós liamos o capítulo 3, o sexo só veio depois do casamento público. Porque sexo antes do casamento é fornicação, é prostituição, é impureza. Se você está indo para a cama com o seu namorado, se você está indo para a cama com a sua namorada, você está cometendo pecado. Eu preciso te dizer, eu preciso te alertar, porque eu sou profeta dessa casa e eu não posso deixar de alertá-lo que Deus leva isso a sério. É verdade que nós já falamos no outro momento que há perdão para os arrependidos, mas também Deus dá uma oportunidade para você romper com as práticas pecaminosas e aguardar o momento da consumação da cerimônia pública depois com o casamento. Uma coisa que nós vemos ainda no casamento aqui, nesse texto, é que o Senhor atua ativamente. É o Senhor quem atua. A ação de Deus aqui é algo maravilhoso. A intervenção do Senhor é vista por meio de ação. E são dois textos que nós vemos neste livro, no livro de Ruth, que mostra a ação de Deus. O texto fala diversas vezes de Deus, do Senhor, do Deus da aliança, mas só dois versículos mostram a ação ativa de Deus. Quais são os versículos? O versículo 6 do capítulo 1, quando Deus interveio para preservar a vida. Deus agiu lá atrás, lembrou-se do seu povo para preservar a vida, provendo sustento para o seu povo. E agora mostra mais uma segunda vez Deus agindo e agora para gerar a vida humana. Na primeira ação Deus agiu para preservar a vida humana, mandando pão para uma casa que não tinha pão. E agora Deus age para gerar a vida. Diz o texto, o texto é muito claro. O Senhor lhe concebeu, que lhe concebesse e teve um filho. Foi Deus quem agiu. Ter filhos é fruto da mão de Deus, da mão de Deus. Deus é quem nos concede filhos. E eu penso que o escritor está trabalhando desse jeito para mostrar que talvez, possivelmente, Ruth era uma mulher estéreo. Ela foi casada, ela ficou há um bom tempo casada e não teve filho. Mas agora ela está experimentando milagre, porque milagre é a especialidade de Deus. Deus faz milagre. Talvez você veio aqui nessa noite, já faz tempo que você aguarda uma intervenção. Eu quero te dizer que Deus faz milagre. Deus atua, Deus visita. Deus faz aquilo que ninguém mais pode fazer. E é o Senhor que queria, é o Senhor quem quis que Ruth fosse para Belém de Judá. Porque Deus queria que essa mulher experimentasse algo extraordinário. Ela já estava experimentando ao curso da sua história, por conta da fé que ela colocou no Senhor. Mas agora ela vem por vontade de Deus para estar ali, para experimentar algo extraordinário e para fazer parte de algo extraordinário. Casar foi um milagre na vida de Ruth. E casar com um homem como Boaz, então, aí é estupendo. É extraordinário mesmo. Agora, casar com um homem como Boaz e ter filho, ficar grávida, é algo extraordinário. É algo extraordinário de Deus. E o texto faz questão de dizer isso. O texto está preocupado em mostrar para a gente como que Deus leva a sério esse negócio de casamento e como que Deus também está interessado em conceder os casais, as famílias da aliança, filhos. Deus quer dar filho para os seus filhos e ele dá. E quando ele não faz, ele tem uma razão também para não dar. E está tudo bem. A gente submete a vontade dele. Agora, quando é que se inicia a vida humana? Quando é que começa a vida humana? Na concepção. Na concepção. E o que representa a vida humana? Uma dádiva divina. Na concepção, assim que é fecundado o ovo da mulher, ali está surgindo uma vida. É isso que o texto está mostrando para a gente e eu penso que ele é tão relevante para esses dias, para esses dias maus. Entender que a vida humana é uma dádiva, que gestar um menino uma outra vida é algo maravilhoso de Deus. Portanto, o aborto é pecado. Nesses dias maus que os nossos juízes, os juízes da nossa suprema corte querem legitimar aquilo que nem o conselho de medicina aprova, nós estamos vendo que nós estamos na contramão dos planos de Deus. Você deve ter visto no jornal Metrópole que o ministro dos Direitos Humanos foi numa determinada igreja em São Paulo e ao falar do assunto, como que aprovando, foi aplaudido. É nesse tipo de sociedade que nós estamos inseridos e convivendo. Terrível. De certo modo, eu diria que legitimar o aborto tal como eles querem é um tipo de infanticídio legitimado pela lei. Os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. Nós poderíamos bem que olhar para textos para nos alertar, para a gente não relativizar as coisas como tem acontecido. Texto como a gente tem do profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 5. O Senhor Deus me consagrou desde o ventre da minha mãe. O Senhor Deus me escolheu ainda no ventre da minha mãe. E o que dizer do Salmo 139, o que dizer de Paulo falando na sua carta aos gatos, versículo 15, quando ele diz assim, quando porém ao que me separou antes de eu nascer. É vida. É vida que Deus gerou. É vida que Deus propiciou. O milagre da vida. E, portanto, Deus já ama essas pessoas. Deus quer bem para essas pessoas. Deus separa essas pessoas. E alguns Deus chama até para ser ministro do evangelho. Pois tu me formaste no interior da minha mãe. Tu me teceste no seio da minha mãe. E o que dizer da mãe do Senhor Jesus, de Maria, quando foi visitar a sua prima, que tinha seis meses de gestação e a lei que está aí circulando para a questão do aborto, avisa uma criança que já está num período de quase seis meses. E quando João Batista estava no ventre com seis meses, que ele recebeu a sua tia, digamos assim, e o seu redentor, o Senhor Jesus, ele estremeceu, ele vibrou. E Lucas vai dizer que ele se alegrou com a presença de Jesus, porque era uma vida. Esses textos deveriam ser suficientes para gerar convicções profundas no nosso coração, para a gente nem pensar e nem cogitar a possibilidade dessas coisas que estão em curso na nossa sociedade. Não é verdade? Mas, irmãos, e o que dizer da origem de Boaz? E o que dizer de Boaz, que está se casando, que está casado, conforme o texto? Eu quero trazer para você o que diz o evangelista Mateus, no capítulo 1, versículo 5. O evangelista Mateus registra assim, que Boaz era filho de Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Isso não te impressiona? Isso não te impressiona? O texto não dá conta, mas isso dá para a gente inferir dentro dessas conexões no plano da redenção. Quem sabe, quando o Boaz nasceu, a mãe dele tenha falado com ele, meu filho, eu tive uma vida pregressa da qual me envergonho. Eu era dona do bordel lá em Jericó. E um dia eu vi que o Deus de Israel estava vindo fazendo coisas extraordinárias, e quando eu ouvi aquelas coisas, ele mesmo gerou fé no meu coração, eu criei. E quando eu falei que tinha crido e demonstrei fé, sabe o que aconteceu com o povo da aliança, os descendentes de Abraão, a comunidade da aliança? Eles me receberam, meu filho. Não foram preconceituosos comigo. Não passaram a jogar na minha cara quem eu era, quem eu fiz, o que eu deixei de fazer. Eu me tornei um ou uma com o povo de Deus. E quem sabe essas coisas, porque a quem muito foi perdoado ama mais, não é isso que o Senhor Jesus diz na parábola? E aí, Boaz, quem sabe, diante desses fatos, dessas experiências familiares, desse movimento da graça que alcança, que atrai, que insere pessoas que estavam excluídas na família da aliança, quem sabe agora ele olha pra Ruth, e diferente talvez de outras pessoas, ele fala é de fato uma moabita, mas é uma moabita que tem fé, e se tem fé eu caso com ela, porque um dia meu pai casou com minha mãe, então por que eu não hei de casar com Ruth? Ei, jovem, se a moça chegou na igreja e se é crente, não fica querendo saber do passado não, pode casar. Se é crente, se teme ao Senhor, pode casar. Não precisa ter receio. E assim também para os meninos que chegaram, que se converteram de fato e de verdade. Sabe por quê, queridos irmãos e irmãs? Deus não escolhe ninguém com base na reputação das pessoas. Deus escolhe pessoas sem reputação para lhes conferir dignidade em Jesus. É em Jesus que a gente tem dignidade, fora de Jesus nada, em Jesus tudo. Às vezes a gente fica pensando que o Senhor fica olhando algum tipo de vestígio de reputação, de alguma coisa que chama Deus a atenção e faz com que o coração de Deus pulse mais forte. Bobagem. Deus escolhe gente como eu, como você, como nós, como as nossas famílias. Talvez você olha e você tenha algum tipo de pedigree familiar e você fala, não, mas eu sou da família Souza. É só aleatório, tá, irmãos? Ou da família Silva, ou não sei o quê. Isso não quer dizer nada. Talvez a sua família não tenha traços como Raab, como Ruth, mas a sua família também era perdida. E se creu, e se o evangelho chegou aí, tá tudo certo. Então o que o casamento faz? O casamento aponta para um redentor, para um servo resgatador. Ele aponta para o Senhor Jesus. Ele aponta para aquilo que há de acontecer um dia do noivo, do maravilhoso noivo com a sua igreja. Já começamos, já entramos nessa relação de compromisso, dizendo sim pela fé, nos arrependendo, mas há um dia que nós adentraremos os corredores das mansões celestiais para estar definitivamente na relação com o noivo, o servo resgatador. O nome dele é Jesus de Nazaré. É o descendente de Boás. Em segundo lugar, o nascimento do menino aponta para o servo resgatador. Versículo 14, versículo 17, diz assim, Então, as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje, de te dar um neto que será teu resgatador. O que ele será? Teu resgatador. E seja famado em Israel o nome deste. Ele será o quê? Restaurador da tua vida. E o que mais? E consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. E este é o pai diz, é sé, pai de? De Davi. Louvado seja Deus. O nascimento do menino aponta para o servo resgatador. Vamos dar um passo atrás? Vamos dar um passo atrás aqui. Como que o livro começou? Você se lembra? Decisões atrapalhadas. Não apropriadas. E isso vai culminando com uma série de tragédias. O marido de Noemi morre. Seus filhos morrem. Ela envelhece. Ela fica pobre. Ela fica sem esperança. Ela tem uma leitura estranha do que está acontecendo. Ela culpa a Deus. Ela diz que o que ela está experimentando é porque ela foi golpeada por Deus. Ao dar esse passo atrás, o que a gente precisa entender? O que está acontecendo aqui? Que é um momento de celebração, de festividade. Irmãos, enxergar a providência, o cuidado de Deus numa história com um final feliz é maravilhoso. Enxergar a providência, o cuidado de Deus, aquele cuidado com o qual Deus mantém, sustenta, dirige, preserva no final da história é maravilhoso. olhar para a história de Jó lá no final, quando Deus restaura, quando Deus muda, é maravilhoso. Mas no início da trajetória, quando o começo é sombrio, quando tudo vem acompanhado de infortúnio, quando você não consegue enxergar um palmo sequer do seu nariz, aí não é fácil. Não é incomum nessas horas a gente pensar que Deus está contra nós. começou, as coisas começaram assim, foram muitas perdas, é muito sofrimento. Porém, agora, o que o texto apresenta para nós? A esperança renascendo no coração de uma mulher que jamais pensou que essas coisas pudessem caminhar nessa linha. Antes, o quadro era um quadro desesperador. Qual era o quadro? Fome, migração, morte, amargura, pobreza, falta de expectativa com a vida. agora o quadro é de uma família feliz, tem um choro de menino. Uma família que estava prestes ou fadada a experimentar o fracasso, agora experimenta algo extraordinário. Tem vida na casa. Tem pão na casa do pão, mas tem vida, porque é Deus que é Senhor da vida. É Deus que faz menino vir para apontar para o Redentor, para ser alguma sombra que aponta para o Redentor. agora o quadro é um quadro de esperança, é um quadro daquelas mulheres, eu creio que essas mulheres são aquelas mesmas mulheres que ouviram de Noemi. Não me chame de Noemi, me chame de Mara, a Marga. Eu não tenho motivo para que vocês me chame de Doce, mas são essas mesmas mulheres que aparecem para como, para reforçar aquilo que Noemi está experimentando. Bendito seja o Senhor que não te deixou hoje de te dar um neto resgatador. Deus te lembrou de você, Noemi. É um outro quadro, é um outro cenário. Às vezes a gente vai caminhando e a gente olha assim e fala, meu Deus, aonde isso vai parar, aonde isso vai dar? Quanto sofrimento, quanta tragédia, quantos infortunios, quantas batalhas e de repente Deus dá uma guinada, um piscar de olhos e muda tudo. E os dissabores da vida desaparecem porque Deus altera o custo da história, Deus muda coração, Deus muda circunstâncias, Deus muda reinos, Deus muda famílias, Deus muda pela sua graça, tudo pode ser mudado, Deus pode mudar sua vida hoje, Deus pode mudar sua família hoje, Deus pode mudar tudo na sua vida hoje e fazer uma coisa extraordinária. A gente vem caminhando na toada do livro do capítulo 1, 2 e 3 e a costura do texto é sempre mostrar Ruth, mas agora o foco é Noemi, Noemi que assume novamente a dianteira da cena da narrativa. É para mostrar que aquela mulher sofrida não foi esquecida por Deus, Deus não esqueceu daquela mulher, Deus jamais se esqueceu dela. Embora talvez ela tenha feito muitas perguntas Deus está mostrando, eu não me esqueci, eu estava te vendo, eu não estava conspirando contra você, Noemi, eu estava trabalhando em seu favor, eu estava trabalhando por algo maior, por algo maior, que nem você tinha condição de entender a dimensão daquilo que eu estava fazendo por você. e nesse livro o termo que aparece aqui como nós já demonstramos, o termo Goel que aparece como sinônimo que é o resgatador vem trazendo esses conceitos libertador, protetor, defensor e o menino que nasceu, quais são os predicados que o menino carrega? O menino que nasceu, obede, ele é tido como resgatador, consolador, ele é um servo, ele é um servo, é a providência de Deus atuando, agindo em favor daqueles que Deus quer bem, é Deus redimindo Ruth e ao mesmo tempo usando a redenção de Ruth como uma placa, como um sinal, como uma seta apontando para uma necessidade de todos nós, se Ruth tinha necessidade de ser resgatada, a redenção de Ruth mostra que nós, todos nós precisávamos de uma redenção eterna e esse evento portanto é como que uma placa sinalizando tem redenção para você, você precisa de redenção mas essa redenção virá por meio do descendente de Davi é o resgate apontando para o surgimento de um rei, de um rei vitorioso, de um rei amoroso, de um rei que haveria de surgir para governar sobre nós, para nos dar paz, para nos proteger e o que essa mulher experimenta agora é a esperança concretizada não é a esperança de esperar como ela ficou esperando mas é uma esperança concretizada duas mulheres viúvas duas mulheres pobres agora experimentam a restauração tem esperança porque nasceu um menino nasceu um menino agora Ruth e a vovó Noemi tem um futuro esperançoso não está mais fadada a perdição não vai ser sepultado o nome da família a memória da família nasceu o menino Obed cujo nome significa servo servo do Senhor Obed é servo Obed nasce para ser servo da avó Obed nasce para ser servo da família Obed nasce para ser servo da tribo Obed nasce para ser servo do povo da aliança ele nasce para deixar pavimentado a vinda do servo sofredor Jesus Cristo o Senhor o seu descendente ele é servo o que é extraordinário é que o texto começa falando de um homem Elimeleque que o significado significa que o significado do nome significa rei alguém que decidiu fazer as coisas do seu próprio jeito tomar as suas próprias decisões as redes da sua vida seguir por caminhos que não eram autorizados por Deus e agora nasce um descendente dele que não tem esse nome de rei mas tem o nome de servo alguém que nasceu para servir alguém que vai servir e esse alguém que vai servir é alguém que mostra e aponta para aquele que diria o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos o nome dele é Jesus o que lavou pés de gente Obed aponta para o Senhor Jesus ele é alguém que vai restaurar a vida de Noemi ele é alguém que vai consolar a vida de Noemi mas ele é alguém que vai servir ele veio para servir e foi isso que o Senhor Jesus veio fazer ele veio se entregar por nós ele assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz agora o que é extraordinário nisso irmãos que a gente está vendo nessa narrativa é que Deus fez uma promessa lá no Éden quando os nossos primeiros pais viraram as costas para Deus Adão e Eva buscar autonomia violar o pacto e Deus fez uma promessa daquilo que a gente chama na teologia do proto-evangelho a semente do evangelho lá no Gênesis capítulo 3 versículo 15 dizendo que da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente um menino um menino a história da redenção ela sempre cruza essa figura de uma mulher e de uma criança de uma mulher e de uma criança para que o povo não ficasse no esquecimento para que o povo entendesse que Deus não se esqueceu que em algum momento oportuno na plenitude dos tempos como Paulo disse da mulher viria o menino e esse menino que nasce que é servo ele aponta para o verdadeiro resgatador que viria da mulher que viria de uma virgem que viria depois da existência de Davi mil anos depois da existência de Davi ele haveria pois o reino não tem fim o seu governo é eterno e ele jamais será abalado Jesus Cristo nosso Senhor porque um menino se nos deu e o governo está sob os seus ombros seu nome é maravilhoso maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz o tempo todo falando de uma mulher e de um menino é um processo um processo de redenção em curso e esse processo de redenção em curso tem o seu ponto inicial aqui com o casamento com o nascimento do menino e agora definitivamente a redenção dessas mulheres pobres e viúvas está concluído com o nascimento de Obed mas o processo maior o processo maior que haveria de ser inaugurado com a vinda do Senhor Jesus teve início lá em Belém de Judá também lá onde ele nasceu de uma mulher nasceu de uma virgem nasceu sob a lei para resgatar aqueles que estavam sob a lei talvez você estando aqui nessa noite você ainda tem sofrido por conta das marcas do seu pecado do seu passado todavia o menino o menino que se tornou o homem de dores já abradou-la na cruz e está consumado talvez você tenha na sua alma esculpida as rugas do seu pecado e você se envergonha mas você não pode se esquecer que o menino que se tornou o homem sofredor o homem de dores o homem que sabe o que é padecer lá na cruz cravou o escrito de dívida que era contra nós e disse está consumado está tudo pago talvez hoje ainda nesse exato momento nessa noite você tenha enfrentado infortúnios sofrimentos medos ainda hoje você esteja chorando perdas lida com incertezas com situações adversas todavia está escrito que porque ele veio ele enxugará dos olhos toda lágrima a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram e aqui o versículo 17 termina uma etapa para dar início a algo maior eu vou convidar você surpreendentemente a orar eu não vou terminar o sermão o expedito me mandou uma mensagem essa semana e ele disse como é que é a frase lá do pregador Carlos tem que cuidar do cavalo não posso prejudicar minha voz que é o dom que Deus me deu para concluir o evangelho talvez quase que você diria como nas boas entrevistas de antigamente de Jô Soares ah mas se vocês fizessem isso eu ia achar que era hipocrisia vamos ficar em pé reverendo rops semana que vem eu termino com a genealogia maravilhoso maravilhoso Nede pode aproximar Nede לצ rue dois depois para 二 smell e nichts aver sou cycle вопрос vir nurses bonus